Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um evento do curso de Jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu nome é José Ferrão, sou professor da Universidade e hoje nós temos um evento muito legal, tenho certeza que vai ser, uma palestra com a professora Maria Alba Barbosa da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo tema é o século XIX, jornalismo e espaço público das primeiras gazetas às fábricas de notícias. Nós agradecemos a presença de todos vocês que estão conectados agora com a gente através do YouTube, agradecemos a presença dos alunos, dos professores, dos técnicos administrativos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também a presença de alunos, professores e amigos de outras universidades, como por exemplo a professora Letícia Matheus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que já está conectado com a gente. Muito obrigado aí, Letícia, e todos os interessados nessa palestra que vêm até nós pela divulgação nas redes sociais. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje para essa série de eventos da Universidade Rural, a gente precisa ter uma conversinha assim bem rápida. A gente está passando por um momento difícil, mas a universidade ela existe, ela resiste e ela insiste. E uma das maneiras da gente manter o conhecimento vivo e manter a força e a esperança de dias melhores a gente se reunindo de vez em quando para falar de coisas que nos interessam e coisas que nos enriquecem, nos dão prazer e nos ajudam a ser pessoas melhores, a sermos pessoas melhores. Então, também nesse espírito de compartilhamento, de comunhão, a gente quer convidar todos vocês para se juntarem a nós em uma iniciativa de ajuda e de solidariedade. Os professores, os alunos e os técnicos da Rural resolveram apoiar os movimentos de combate à fome de várias entidades brasileiras de ajuda aos mais fragilizados, principalmente neste tempo tenebroso de pandemia. Então, o curso de jornalismo quer e vai apoiar na divulgação do trabalho desse pessoal nos nossos eventos. E hoje, antes de passar a palavra à professora Maria Alva, a gente quer convidar, a gente quer falar do Cozinha Solidária, do projeto Cozinha Solidária, do movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST. E, para isso, a gente convida a nossa querida Júlia Ladeira, que é a coordenadora estadual do MTST, para falar um pouco do projeto, para a gente poder ajudar o projeto. E, durante o evento, a gente vai colocar no chat as informações do Cozinha Solidária para você anotar e contribuir aí. Tá bom? Júlia, obrigado. Oi, pessoal. Boa noite. Boa tarde, boa noite, né? Tamo no meio do caminho aí. Sou a Júlia, como o professor já me apresentou, sou da Coordenação Estadual do MTST. Queria começar agradecendo muito esse convite, né? Tanto esse convite quanto a disposição do pessoal também da Rural, do curso, de criar esse espaço, né? E de abrir esse espaço para a gente conseguir falar e colocar, né? Para furar um pouco da bolha e trazer a experiência, a iniciativa que a gente vem tendo nós e outros movimentos, né? São espaços como esses que dão força, dão apoio, enfim, fazem a gente conseguir, né? Colocar em prática o tipo de trabalho que a gente faz. Então, assim, o coração realmente é muito importante para nós que exista essa rede de apoio, esses aliados e que os espaços estejam aí abertos. Então, eu vou começar agradecendo. Eu vou colocar um pouco do que é a Cozinha Solidária, né? Do que foi essa iniciativa, como que ela veio se desdobrando e se tornando o que ela é hoje, né? Hoje a gente está num momento de transição, de ampliação dessa iniciativa, né? Ela está se nacionalizando enquanto uma das principais frentes de atuação do movimento, porque, assim como o professor falou, né? Há pouco a gente está vivendo um momento de agravamento das desigualdades, de aprofundamento da fome, que era uma coisa que a gente estava conseguindo retirar do mapa do Brasil, a gente estava conseguindo combater nos últimos anos, nas últimas décadas. E agora, em pouquíssimo tempo, com esses retrocessos e com a pandemia, e com o desgoverno durante a pandemia, a gente está ladeira abaixo, né? A gente está se colocando aqui numa situação que está se piorando realmente muito. Então, o combate à fome, ele se tornou uma das prioridades do MTST nessa virada. Mas, na verdade, nossos passos vêm de longe, né? A política de combate à fome e as cozinhas comunitárias, né? No início, elas já existiam no movimento. A gente sempre fala, né? Que quando você vai numa ocupação do MTST, qualquer uma do Brasil inteiro, o lugar que mais tem gente, o lugar que está sempre cheio, o lugar que está sempre vivo, que a gente chama até do coração da ocupação, é a cozinha, né? São locais em que todo mundo se junta, que é um trabalho coletivo e que ela também se mantém por meio de doações, por meio dessas redes, né? Como eu falei, sem aliados, a gente também não consegue chegar em lugar nenhum. Então, as cozinhas de dentro das ocupações, elas já são o coração, já são a referência de muita gente. E aí, há quase quatro anos atrás, né? No Rio, vai fazer quatro anos esse ano, a gente começou a fazer essa experiência fora de um território de ocupação. Então, lá em São Gonçalo, né? Na cozinha, que hoje é a cozinha solidária, mas que começou como cozinha comunitária do MTST, a gente fez esse trabalho territorial de fazer uma cozinha coletiva num território periférico, né? Com as pessoas lá da região, que eram coordenadoras já do MTST, são pessoas que já estavam dentro do movimento, pra gente fazer essa política de combate à fome de forma contínua, já fora de um espaço de ocupação. E aí, a cozinha, ela transcende o combate à fome, né? A gente trabalha todo domingo, a gente entrega todo domingo almoço gratuito pras pessoas da região. E lá em São Gonçalo, a gente, inclusive, recebe gente que nem é de São Gonçalo, pessoas que vêm de outros municípios pra almoçar lá com a gente domingo, porque, de fato, é uma situação, às vezes, muito triste, né? De muita miséria que a gente vê. Então, existe essa importância prática e muito concreta que é a do combate à fome. Mas, pra além disso, o espaço e a iniciativa das cozinhas, ela sempre transcendeu e ela sempre se colocou como um espaço de referência política, né? Também no território. Então, a gente tem a questão do combate à fome e a gente junta isso e sempre trabalha isso, trazendo também os debates políticos e a mobilização. Então, a gente... É um espaço coletivo e é um espaço também de consolidação de sujeitos coletivos, né? Porque a atuação dentro da cozinha, ela não é individual. Ela é muito diferente de, por exemplo, uma atuação numa cozinha dentro de casa, né? A gente gosta de colocar esse debate porque, especialmente para mulheres, né? Que são a maior parte do movimento, 80% mais ou menos do movimento no Brasil inteiro são mulheres. Mulheres, são maioria negras, quase todas de periferia, de favelas. Então, a gente tem um movimento que é muito feminino. E isso é um recorte interessante, porque a cozinha, muitas vezes, é colocada como um local de aprisionamento, né? Se você... Ah, lugar de mulher na cozinha, não tem uma louça para lavar. Ah, isso é uma coisa que se fala muito e que uma cozinha dentro de casa, no âmbito individual, muitas vezes é realmente um lugar de aprisionamento, um lugar de obrigação. E quando você transporta isso para uma cozinha coletiva, uma cozinha comunitária, como é, né? Como são as cozinhas solidárias hoje, você ressignifica completamente o espaço da cozinha. E aí ele passa a se tornar um espaço de empoderamento, de emancipação das mulheres, porque é para além de fazer comida e para além de distribuir comida, que tem por si só já um peso e uma importância gigantesca, as mulheres também, os homens também, né? Toda a coordenação que está lá dentro, se coloca e se constrói como referência do território. Então, para dar exemplos práticos, a gente lá na cozinha de São Gonçalo, a gente faz também, por exemplo, atividades... Já tivemos atividade com as crianças, a gente faz todo o semestre rodas de gestante, que são rodas de acompanhamento das gestantes da região, de acolhimento, a gente tem uma enfermeira também que está com a gente, a gente faz sempre um chá de bebê coletivo a cada semestre, pegando doação de fralda, de leite, de enfim, o que for que a gente conseguir. Às vezes a gente consegue uma banheira, faz um sorteio, enfim. Então, vai muito além da distribuição de comida por si só. Ela é um espaço de referência política, é um espaço também de debate. Então, essa política que começou em São Gonçalo há quase quatro anos, ela veio se consolidando dentro do movimento. Outros estados também fizeram suas cozinhas ao longo desse tempo. E hoje a gente tem uma maturidade dentro do MTSP de consolidar essa política e unificar essa política nacionalmente. Então, essas cozinhas solidárias de hoje, que a gente está fazendo, quem está acompanhando as redes do MTSP está vendo que a gente está fazendo lançamentos, lançamentos, vamos fazer 16 cozinhas em 11 estados agora até o final de abril. Esse é o desafio que a gente se colocou e vamos cumprir. Esse desafio é fruto de um acúmulo de experiência, de uma maturidade mesmo que a gente ganhou ao longo desse tempo, de colocar cozinhas comunitárias, cozinhas coletivas, e de fazer do combate à fome um dos centros da nossa política. Então, a gente acredita realmente que a solidariedade é política, a solidariedade entre trabalhadores. Ela é uma coisa política, ela não tem como se desassociar dos retrocessos que a gente está vivendo, das causas que estão trazendo de volta a fome para a realidade das pessoas. Então, não temos outra opção, não temos outro caminho que não seja nos organizar organizar e mostrar que isso é possível, mostrar que a gente tem como colocar em prática uma política feita por trabalhadores e feita a partir de aliados, a partir da cooperação, a partir da solidariedade entre nós. Então, a gente gosta de dizer que o MTST está fazendo enquanto o governo não faz. Então, se o governo não se coloca, não toma para si a responsabilidade de dar de comer às pessoas, de que as pessoas tenham condição de colocar a comida na mesa e pagar o aluguel no fim do mês, ao mesmo tempo, que elas não têm o que escolher entre um e outro, então, o movimento está fazendo, ele está mostrando o que é possível fazer. Então, acho que é isso. A gente, acho que depois o Zé, o pessoal vai colocar aí nos comentários as nossas redes, quem quiser acompanhar um pouco mais também nesse processo, a gente tem o Instagram do MTST do Rio de Janeiro, que é a MTSTRJ, tem página do Facebook, enfim, tudo a gente coloca lá. E a gente está com uma campanha nacional de arrecadação, que a gente está chamando de rede de abastecimento das cozinhas, porque essas cozinhas vão se manter. A gente agora está no momento de ampliação da primeira cozinha, que foi de São Gonçalo, a gente está ampliando ela. Então, para além de distribuir almoço todo domingo, a gente está começando a fazer café da manhã, de segunda a sexta também, porque uma das coisas que a gente percebeu ao longo da pandemia foi o aumento da procura, infelizmente, a gente percebeu muito isso. O número de marmita que a gente fazia domingo quase dobrou ano passado, porque a fome assolou. Então, esse ano, a gente está se organizando, já começamos, faz uma semana, a distribuir também café da manhã de segunda a sexta, porque aí a gente consegue ampliar também, chegar em mais gente, chegar também em outros dias da semana. E é isso, é uma iniciativa importante, a gente quer que ela se alaste, a gente quer ter condição de fazer mais lugares, mais cozinhas, e a gente quer que ela também sirva de semente para outras pessoas, outras comunidades, outros movimentos que queiram também se organizar e colocar isso em prática. Então, é um início de processo, não vou me alongar muito também, porque é importante, imagino que vocês estejam também ansiosos para ver a aula da professora Maria Alva, mas queria agradecer muito esse espaço, agradecer muito o convite e convidar também todo mundo que estiver aí vendo a live de buscar depois as redes e buscar mais informações, que vai ser muito importante para nós fazer mais essa parceria. E é isso, estamos juntos, obrigada. Júlia, eu queria que você repetisse, quer dizer, se você desse para a gente aí o endereço do Cozinha Solidária, aquele endereço que as pessoas podem acessar para saber mais informações. É o HTTPS, dois pontos, duas barras, apoia. apoia.se se não me engano, é ponto Cozinha Solidária. Apoia.se barra Cozinha Solidária, é isso? Exatamente, apoia.se barra Cozinha Solidária. Joga. É, esse é o, é a campanha nacional, né, de, de recursos, de angariar fundos para a gente manter as cozinhas. E aí, para saber, pegar fotos, vídeos, ver o que está acontecendo pelo Brasil aí nas cozinhas, aí é pelo Instagram ou pelo Facebook do próprio MTST. Beleza, Júlia, então, muito obrigado aí pela sua participação. Realmente, é muito importante que a gente colabore, que a gente ajude nessas iniciativas que estão rolando aí pelo país, né, e o Cozinha Solidária, pelo que você informou para a gente, projeto maravilhoso, e a gente torce para que dê certo e para que cada vez mais pessoas sejam beneficiadas com essa ajuda e no que a gente puder ajudar, a gente vai fazer, tá bom? Obrigado, Júlia. Obrigada a você, José, já deu certo. Obrigado, um abraço, tchau. Obrigado a você, tchau, tchau, boa aula. Valeu, obrigado, Júlia. Uma graça essa ajuda, né, então vamos lá, vamos ajudar o Cozinha Solidária, né, e então chegamos à nossa palestra, o início da nossa palestra, o século XIX, jornalismo, espaço público, das primeiras gazetas, as fábricas de notícias, com a professora Maria Alva Barbosa. Antes, então, lembrar que a professora Simona Orlando, ex-aluna de Maria Alva, também já está aqui, né, além da professora Rejane Moreira, que eu ia agradecer no final, mas já vou pegar o gancho, né, são duas ex-alunas de Maria Alva, Simona Orlando e Rejane Moreira, Rejane está nos auxiliando com a mediação entre o chat do YouTube e a nossa conversa aqui, tá bom? E a professora Cecília Figueiredo também já está com a gente, né, e a professora Flora Daimon também, né, nossa, conhecidas de Maria Alva, as alunas de Maria Alva também, né, e está aqui com a gente também, tá? Então, está a galera toda formada aí, Maria Alva. Maria Alva, para quem não conhece, é professora titular da Escola de Comunicação da UFRJ e professora titular aposentada da Universidade Federal Fluminense, onde a gente teve o prazer de conhecê-la e conviver com ela, né, professora do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ da UFRJ, né, nosso programa mega, né, Maria Alva, da Universidade de Comunicação do País, e a gente é muito feliz por ele existir. Maria Alva publicou diversas obras sobre a história da comunicação, história do jornalismo no Brasil, e temas de suas pesquisas há várias décadas, né, e pesquisadora também do CNPq. Professora Ana Lúcia Vaz também está presente com a gente, né, nossa nova vice-coordenadora, né, eleita, e a professora Cristiane Venâncio também está com a gente. Então, moçada, só para explicar a dinâmica da palestra, vai ser assim, a Maria Alva vai falar e depois a gente vai pegar as perguntas da audiência no YouTube e vamos selecionar algumas, claro, porque não vai dar muitas vezes para ela responder tudo, né, e a gente vai passar para ela, tá, no finalzinho, então as perguntas vão entrar no final. Então, obrigado à professora Simona Orlando por fornecer a conta do Zoom para a gente poder fazer esse evento, né, à professora Ana Lúcia Vaz, muito obrigado pelo contato com as instituições parceiras de ajuda, né, no caso de hoje o Cozinha Solidária do MTST, ao Rafael Viana, nosso incansável e superprestativo técnico em audiovisual e competentíssimo também, né, e a professora Rejane Moreira pela mediação aí no YouTube, tá bom? Maria Alva, agora, sem mais delongas, com você, muito obrigado por você ter vindo, por você ter aceitado esse convite de vir falar com os nossos coquerinhos, né, da graduação e também com os nossos colegas, com todos nós, né, obrigado pela sua eterna generosidade, né, e o seu carinho com a gente e é um prazer imenso ter você aqui com a gente e, para mim, é um motivo de muita alegria e poder contar com você, você sabe que você é um amor antigo, né, mas depois a gente conversa sobre isso. Obrigado, valeu, e é com você, Mariano, obrigado. Eu queria iniciar agradecendo ao Ferrão e aos demais e quando ele foi anunciando os nomes e aí eu fiquei lembrando esse foi meu aluno, esse foi meu aluno e eu tenho uma máxima que eu costumo dizer, quem não foi meu aluno um dia vai ser, né, porque depois de 41 anos de docência, todos praticamente foram meus alunos, eu conto nos dedos na área de comunicação quem não foi meu aluno e quem não foi um dia vai ser. E eu fiquei muito feliz com o convite de falar, fazer essa aula, arreguei uma aula para vocês sobre jornalismo e a história da imprensa no século XIX, que foi o tema, um século que eu gosto muito, eu tenho uma rede de pesquisa, de pesquisadores do século XIX em que a gente está fazendo um trabalho já há dois anos, tentando reescrever essa história da imprensa do século XIX a partir de novos parâmetros, então é um tema que é muito caro, eu também tenho um livro que eu organizei sobre o século XIX que se chama Os Manuscritos do Brasil Longo Século XIX, que é sobre exatamente a rede dos manuscritos e a aula que eu preparei hoje, a palestra, enfim, que eu preparei, que o Ferrão já enunciou, eu vou fazer ela toda em cima de imagens que eu selecionei porque eu acho mais rico, então eu vou compartilhar a tela para vocês, quero agradecer, então, mais uma vez a quem está assistindo, o Ferrão já disse que a Letícia está aí, e outros que vão tirar um tempinho agora desse final de tarde, início de noite, desses tempos difíceis e sombrios para escutar coisas de um tempo passado que tiveram outras sombras, mas muito menos sombrias do que as que estamos vivendo agora, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela, vou perguntar ao Ferrão se está tudo bem, está vendo, Ferrão? Está tudo direitinho? Então, eu vou começar falando exatamente, eu preparei uma linha do tempo que é exatamente o que a gente vai trabalhar aqui, eu vou botar em modo tela cheia porque fica melhor. Bom, então, o que a gente vai trabalhar nessa questão do jornalismo como esse lugar que se forma a partir da constituição de um espaço público, que isso é muito importante, porque tem alguns teóricos que falam que qualquer coisa é jornalismo, desde que tem inscrição na pedra, ah, é hieroglifo, começou o jornalismo ali, não é muito bem, não é assim, né? A rigor, o jornalismo só começa quando ele tem alguma interseção e alguma expressão no espaço público e, ao longo do século XIX, essa história construída é essa múltipla história dessas relações e dessas múltiplas interseções do jornalismo no espaço público que a gente pode seguir numa grande linha do tempo e aqui eu dividi em dois grandes momentos. No primeiro momento, que vai exatamente das primeiras gazetas até a explosão de novas visualidades do mundo ao início desse processo com as revistas ilustradas a partir de 1860 e já num segundo momento, depois eu vou voltar, para esse final do século XIX, que a gente tem outros processos que emergem a partir de uma produção de uma tecnologia extraordinariamente inovadora que vai mudar o mundo e vai mudar a relação do público com os meios de comunicação. Então, nesse sentido, eu demarquei alguns momentos que a gente pode considerar como momentos axiais, por exemplo, a produção das primeiras fotografias e, num longo processo, a inclusão primeiro delas nas revistas e depois, no momento seguinte, nos jornais, e a possibilidade de difusão de um mundo de uma forma mais global através da tecnologia do telégrafo, que a Letícia, que está aqui presente, é uma estudiosa, foi uma estudiosa do tema. Então, esse primeiro movimento que eu vou falar, eu vou falar brevemente, claro, porque são coisas que podem se aprofundar de uma maneira mais ampla, mas eu vou fazer uma espécie de panorama desse processo que começa exatamente com a inclusão, com o aparecimento das primeiras gazetas com a gazeta do Rio de Janeiro que começa a ser publicada no Brasil em 1808. E aí também há uma outra discussão inócua, porque às vezes as pessoas entendem história a partir de uma ideia de linearidade absoluta, que até essas linhas de tempo também colocam em cena, mas a partir de uma espécie de mito do tempo maravilhoso dos começos. Então, fica perguntando quando é que teria tudo começado? E aí tem uma grande discussão, que não tem ao menor sentido, qual teria sido o primeiro, de fato, o primeiro jornal brasileiro? Isso não importa. O que importa é que, com a vinda da Família Real em 1808, houve a necessidade de construir esse jornalismo, mas não havia, de fato, um jornalismo, porque não havia essa atuação do jornalismo enquanto espaço de construção de diálogo político no espaço público. E isso só vai se dar no Brasil a partir do período pós-independência, sobretudo no período das regências, quando ocorre a construção de grandes redes de comunicação em torno de uma cultura política. Então, coloquei aqui para homenagear o Ferrão o Astro de Minas e o exemplo para a gente ver como é que essa equusão é massiva e expressiva, que só em Minas Gerais, de 1825 a 1842, há o aparecimento de 60 novos periódicos. Nesse momento, também, é importante se referir à construção daquilo que a gente chama redes de comunicação, ou seja, o aparecimento de jornais em todas as grandes províncias do país de norte a sul nesse período que vai exatamente de 1820 a 1840. Há também três outros processos, dois dos quais vou falar mais detidamente, que é a questão da construção de uma nova visualidade, um novo padrão de espectatorialidade do público, com essa imagem que se anuncia, fazendo com que o jornal deixasse de ser, passasse a ser cada vez mais coisa visual e transbordasse o mundo visual para aquelas publicações, mudando a forma como a gente, como o público se relacionava com a representação de mundo. e isso tem um momento inflexivo nas revistas ilustradas que proliferam no país a partir de 1860. Há que se referir também, embora não vou falar nisso, no aparecimento de uma imprensa destinada exclusivamente ao público feminino, que é muito expressiva no final do século XIX. Ainda como esse eixo de acontecimentos, vamos dizer assim, históricos da imprensa, ou que a gente, no futuro, elege como momentos históricos e inflexivos desse processo, a gente não pode deixar de se referir à explosão dos jornais operários a partir do movimento operário, que vai eclodir na segunda metade, mais para o final do século XIX, mas já a partir da primeira greve, que é em 1854, a partir da segunda metade do século XIX, a proliferação das revistas ilustradas, dos quais a revista ilustrada do Ângelo Agostini, que eu coloquei ali como exemplo, é a mais famosa e a mais emblemática, e também remarcar que o aparecimento e o desenvolvimento, a construção dessas mídias com as novas, adotando as novas tecnologias existentes, não significou o apagamento dos modos anteriores de comunicação, porque o mundo da comunicação é um mundo de misturas, então a marca da oralidade, que o Ferrão conhece muito bem, que é a marca mais duradoura de uma história da comunicação no Brasil, ela é permeada por outros modos comunicacionais, essa é a mais importante, mas ela é permeada por outros modos comunicacionais, dos quais os manuscritos é um exemplo mais flagrante, de tal forma, por exemplo, que na revista Ilustrada a gente tinha esses múltiplos modos ou esses múltiplos mundos da comunicação ali presentes, é o exemplo desse mundo de misturas da comunicação, e no final do processo, finalmente, eu vou me referir a essas fábricas de notícias. Então, aqui eu coloco para vocês um pedaço da Gazeta do Rio de Janeiro, do primeiro número da Gazeta do Rio de Janeiro, de 10 de setembro de 1808, e o que é mais interessante no estudo da Gazeta, e isso está em um dos meus livros, não sei qual deles, acho que foi na História Cultural da Imprensa, 1880, 1900, em que eu mostro a partir da fonte, ou seja, do jornal, os modos de circulação desses impressos, ou seja, que metodologicamente, olhando esses jornais antigos, você pode aferir uma série de questões que não necessariamente diz respeito apenas ao conteúdo expresso. Você tem, por exemplo, a origem das notícias, notícias vindas por via da França, você tem a temporalidade expressada nesses jornais, em que você tem do mais antigo para o mais atual, mostrando uma outra lógica de construção de um mundo temporal nesses impressos. Então, esses impressos não marcam apenas o aparecimento, eles conferem ao pesquisador no futuro uma série de informações, não só sobre o cenário histórico daquele momento, que alguns pesquisadores fazem essa, chegam a essa conclusão, fazem pesquisas nesse sentido, mas também dos modos comunicacionais existentes, das práticas, dos processos jornalísticos, do tempo que levava a impressão de um anúncio, está tudo ali. Basta você ler com minúcia e procurar nas marcas e nos vestígios desse passado outras significações. Então, aqui eu coloquei o Correio de Hipólito para fazer o contraponto, que a Ripoa não era uma gazeta como era a Gazeta do Rio de Janeiro, ele se aproximava mais de um livro, até o formato, era o formato em fólio, como a gente chama. Então, ele tinha trezentos e tantas páginas, era quase que como uma enciclopédia, falava dos temas, mas aprofundava em artigos, temas de ciências, de artes, etc., não tinha um compromisso com a notícia, até porque notícia é uma outra coisa no século XIX, ela é esclarecimento, levar as luzes, ela não tem o sentido de premência do fato e da informação, coisa que só vai começar a ser construída no final do século XIX. Então, esse é o primeiro movimento do século XIX, ou seja, do aparecimento das primeiras gazetas, em que estou destacando que não vale a pena ficar nessa discussão inócua de quem apareceu primeiro que se é bobagem, e, segundo, destacando que, do ponto de vista metodológico, a gente pode desencravar dessas primeiras gazetas muitas coisas que estão lá e que bastam olhar mais arguto do pesquisador para nelas encontrarem. E aí, o segundo movimento que vou falar é o que chamei da explosão da palavra impressa, dessa exatamente essa proliferação enorme de jornais por todos os territórios daquilo que viria a ser futuramente o Brasil, é como explosão da palavra impressa num processo, num momento exatamente que é marcado pelo processo da independência, pela consolidação da monarquia e pela formação do Estado nacional. Então, vocês percebem aqui que há um diálogo, uma expressividade dos jornais, do jornalismo, da imprensa com a política na constituição dos debates nesse espaço público. E aí, sim, emerge o jornalismo. O jornalismo nesse diálogo com uma cultura política que se forma e que se expande por todo o território nacional no cenário dessa época marcada pela consolidação da monarquia pós-independência do Brasil num longo processo que engloba exatamente aquilo que vem aqui na história que a gente conhece como o período das regências. E que há, então, essa eclosão dessa palavra pública, política por todos os territórios. E a pesquisa que estou fazendo do século XIX procura ver exatamente os trânsitos que existem entre essa imprensa do Rio de Janeiro, que é a capital do Império, do Primeiro Império, e esses outros jornais de província que trânsito, que relações, que estabelecimento de diálogos existiam entre essas redes de comunicação, que é uma rede tecnológica de comunicação do século XIX, nesse momento. Então, essa é a pesquisa que estou fazendo do século XIX. Então, aqui, eu trouxe alguns exemplos desses jornais que se expandem pelo Brasil. Aqui é o compilador mineiro de 22 de outubro, tudo em homenagem de Berrão. Nas Minas Gerais, alguns exemplos desses jornais, até para que vocês materializem um pouco, porque a gente está falando de um cenário muito distante, como eram essas publicações. Eram publicações, normalmente, em duas colunas, sem fio, sem nada, e que tinham exatamente essa configuração. primeiras notícias nacionais, então, esse diálogo com as outras províncias, com o que acontecia nos outros lugares, de notícias que ele pegava dos jornais da corte ou dos jornais dessas outras províncias que circulavam naquelas cidades. Então, havia, de fato, uma conformação de uma rede e uma circulação desses jornais em rede. Então, como primeira síntese, a gente pode chegar a algumas conclusões. Que há, durante todo o século XIX, uma relação simbiótica do jornalismo com a política, de tal forma que esse jornalismo só vai ocupar um lugar central no espaço público na difusão dessa cultura política. Mas, ao lado disso, há também um outro movimento muito interessante, que é o que eu chamo no meu livro a construção de uma espécie de um teatro do jornalismo em que, através de batalhas verbais num palco de personagens, um jornalista situado num lugar e o outro no outro lugar político, eles estabelecem quase que uma peça teatral em que, no palco da imprensa, eles desempenham essas batalhas verbais. Então, as letras impressas assumem, nesse momento, uma clara configuração de difusão de ideias usadas com um sentido nitidamente político. A gente, portanto, vê emergir uma cultura política e a imprensa como locus privilegiado desse espaço público. E aqui eu mostro uma página do jornal do comércio, que é um jornal que aparece em 1827, é um dos jornais mais longevos do Brasil, e é a página da coroação do imperador D. Pedro II em 1842, se não me engano, porque sou candidata, mas aí o povo olha no Google e vê lá a coroação do D. Pedro II, aí já sabe direitinho a data, não precisa de mim para isso mais, não preciso mais guardar a minha cabeça para fazer bobagem, libero espaço para outras coisas mais interessantes. Mas o que interessa aqui é a forma como o jornal produziu essa edição, uma edição que não tem quase palavras na primeira página, anunciando, portanto, uma visualidade que estava por vir, que estava começando a ser dominante no cenário espectatorial brasileiro, no caso, em que a informação se fazia sem palavras, em que as imagens, que a litografia, que o processo tecnológico de litografia vai permitir, com certas limitações, eu já vou falar delas, permite que, então, emerja uma nova relação do público com esses jornais, em que o visual passa a ser destaque, formando uma espécie de outra camada da oralidade, porque o visual é uma camada a suplementar de uma oralidade que dura. É a mesma coisa o tecnológico, essa mídia aqui, é uma terceira camada da oralidade, por isso que as mídias digitais têm tanto sucesso no Brasil, porque ela condensa todos os liames e possibilidades de uma oralidade duradoura. Então, os processos tecnológicos, as tecnologias que permitem isso, no caso, a produção de litografias e litografuras e de processos técnicos que permitem a passagem dessas litografias e dessas litografuras para a página impressa, ela estava sujeita a limitações, a limitações de tempo, por exemplo, era preciso muito tempo para que essas imagens fossem postadas nos jornais, de tal forma que aqui a gente tem um arremedo da varanda da coroação. A rigor, o palácio que aparece embaixo não é a Quinta da Boa Vista, é o Palácio de Versailles, e é uma litografia comprada pelo Jornal do Comércio de um jornal do Excélsio francês e colocado como se fosse a varanda da coroação. O D. Pedro II, eu não sei, parece que é ele, de fato, a gente não sabe direito, também pode, não sei, mas, de qualquer forma, o Palácio de Baixo, eu tenho certeza, e todo mundo que conhece a Quinta da Boa Vista sabe que ali não foi a varanda da coroação. Então, essa imagem que a gente viu anteriormente enuncia aquilo que vai ser uma marca do Segundo Reino do Reino, que eu vou denominar da explosão das visualidades, da produção ou da construção ou da eclosão de diversos eventos que se antepõem, ali está errado, ao olho humano, criando uma nova realidade, em que a fotografia é o exemplo mais evidente, mas, antes dela e durante o seu desenvolvimento, houve o aparecimento de muitas máquinas do olhar, danga-reotipo, cosmoramas, panoramas, aparelhos de fantasmogaria, esse que está escrito aqui embaixo do meu negócio, estereótipo, eu nunca sei falar isso, estereotoscópio, que eram espécies de tecnologias de visão, que o Kerr estuda no seu livro Técnicas do Observador e que tem uma tese de uma menina de São Paulo espetacular, que estuda de cinema, foi orientada até pelo Arlino Machado, que perpassa todas essas máquinas do olhar que existiram no Brasil do século XIX, é espetacular a tese dela. E aí, dentre esses momentos símbolos, esses momentos sínteses, é o primeiro ensaio fotográfico brasileiro, que já vou mostrar na página seguinte para quem nunca viu, de 17 de janeiro de 1840, que permite a prefiguração da realidade, entre aspas, do real presumido, a partir de uma possibilidade tecnológica, criando uma outra possibilidade para olhar e mais do que isso, para a interpretação do próprio real presumido, já que você tem uma duplicação daquilo que você vê a partir de um outro processo, e um outro processo que vai perdurar no tempo, de tal forma que, hoje, no século XXI, eu posso remontar esse tempo com essa imagem e mostrar para vocês. são instrumentos que se escrevem nessa mudança que é produzida dessa relação entre olho e dispositivo óptico no século XIX, e que vai ser muito importante no Brasil, não é à toa que, 20 anos depois, vão eclodir as chamadas revistas ilustradas. Então, aqui eu trouxe a notícia da fotografia no Casparu com o aparelho com o olho humano. Finalmente, passou o Dunger e o tipo para cá, o Schmire. Vocês veem como o pesquisador adora as coisas. Eu fui a buscar a notícia quando saiu a primeira vez. Isso é que essa historiadora gosta disso. E a fotografia, que até agora era conhecida no Rio de Janeiro por teoria, é o atualmente também pelos fatos que excedem quando se tem lido pelos jornais, tanto quanto vai do vivo ao pintado. Repara que ele fala que os jornais fornecem essas informações, essas últimas novidades que se lê pelos jornais, que é o lugar onde se tem notícia daquilo que acontece. Hoje de manhã teve lugar na hospedaria Faru um ensaio fotográfico tanto mais interessante quando é a primeira vez que a nova maravilha se apresenta aos olhos do brasileiro, que também tem a forma como se enxerga a tecnologia que sempre fascina muito. E sempre é tomada como se fosse o exemplo da mais extraordinária mudança sempre dos nossos tempos, como se o contemporâneo, só o contemporâneo, fosse invado da possibilidade tecnológica. Quando houveram muitos outros contemporâneos, esse aqui é um contemporâneo tecnológico extraordinário que estou trazendo para vocês. Foi Abade Conde que fez a experiência e é um dos viajantes que se acha a bordo da corveta francesa Lorientai, o qual trouxe consigo um engioso instrumento de Denguerre, que, por causa da facilidade com que, por meio dele, se obtém a representação dos objetos, de que se deseja conservar a imagem. É preciso ter visto a coisa com seus próprios olhos para se poder fazer ideia da rapidez e aqui também tem a ideia de tempo, que é a rapidez para quem, cara pálida? Depende de que lugar temporal e de que relação que o tempo estabelece com você com as pessoas que vivem naquela época se apresentam. Em menos de nove minutos, repara a rapidez extraordinária, nove minutos para a gente é quase um século, o chamado Chafariz do Largo do Passo, a Praça do Peixe, o Mosteiro de São Bento e todos os outros objetos circunstantes se acharam reproduzidos com tal fidelidade, precisão e minuciosidade que bem se via que a coisa tinha sido feita pela própria mão da natureza e quase sem intervenção do artista. Aqui tem um monte de coisa que a gente podia analisar, mas não dá pena. inútil lhe carecer a importância da descoberta de que já por vezes temos ocupado de leitura a exposição de simples fatos diz mais do que o esclarecimento. E aqui, finalmente, é a foto que ele está se referindo. É ali na Praça XV, onde hoje é o passo imperial, e essa, então, é a primeira fotografia tirada no Brasil. Oh, droga. Eu aqui tirei o negócio. Vou voltar, voltarei aí. Estou ruim. bom, aqui eu separei algumas imagens desse momento em que a fotografia toma centralidade do espaço público e a eclosão dessas inúmeras imagens que se colocam, colocam uma nova representação de mundo e da realidade e fornecem pistas também para a gente interpretar o mundo do passado. e eu separei duas fotos de escravos, que também é outro dos temas que gosto mais das minhas pesquisas, essa minha relação dos escravos com o mundo da comunicação, em que a gente vê dois escravos descalços, ambos, porque era proibido calçar sapatos, aí ele não era dado a esse direito, isso era uma marca que colocava, além das muitas marcas que eles tinham, colocava uma visualidade de quem era aquele sujeito, era uma marca corporal transfigurada como marca social, em que você vê um em pé, já numa melhor situação, porque ele é barbeiro e essa é uma posição social importante no século XIX, mas continua descalço, cortando o cabelo do outro, que olha sempre assim para o nada, olha com uma sensação de desânimo, de falta de perspectiva, de dúvida em relação à vida. Então, é uma fotografia do Cristiano Júnior na chamada Carte de Visite, que é a forma fotográfica que mais se populariza no final do século XIX. E aqui eu coloco uma outra foto também de escravos tirada em Recife e ela é muito interessante, porque, desde questões técnicas, as pessoas estão sempre sentadas, apoiadas em alguma coisa, essa coisa ali, por exemplo, aqui, meu mouse é muito sensível, que ela está com o braço apoiado, é o chamado aparelho de pose, que era obrigatório existir, porque, como a fotografia, a frequência, a tecnologia, vamos chamar assim, que o obturador ficava aberto para captar a imagem, levava muito tempo, a pessoa tinha que ficar numa mesma pose, sem se mexer nada, porque, senão, a fotografia saía toda tremida por um longo período de tempo. Então, por isso é que tem sempre uma coluna, um banco, uma mesa, são chamados aparelhos de pose. E aqui a gente vê uma cena também muito comum e que se perpetua e perpetua a nossa exclusão, o nosso comportamento excludente em relação ao outro, de tal forma que, na pandemia, as pessoas dizem que me contagiei não sei como, porque tinha lá a babá, as classes dominantes no Brasil, é isso. É esse cenário aqui que a gente vê no século XXI. não mudou absolutamente nada. Então, o menino do qual ela era a ama de leite e transfiguraram ela num personagem branco para a fotografia. A gente vê que ela foi vestida para a fotografia. Ela foi colocada num vestido que não é dela, que não cabe nela, que ela não se sente confortável nele. Ela olha com raiva para a Câmara, apesar de todo afeto que a gente vê que a criança de fato tinha por ela. Então, a gente vê uma violência de ordem simbólica enorme nessa fotografia, na medida que não é dado nem o direito de você ser você mesma quando você se coloca dentro de uma tecnologia que é uma tecnologia também de poucos, de poucos abastados que podem ter acesso a ele. Então, é quase como figuras esquisitas, figuras que fogem ao padrão da normalidade e que também são imortalizadas ali, como uma espécie de lembrança desses personagens que passaram pela vida dos grupos dominantes. Então, é muito nessa perspectiva que esses retratos estão aí no expresso. mas o que essa multiplicação dessas imagens mostram? Que a imagem se industrializa, se dessacraliza a infusão disso e há, portanto, uma proliferação dessas imagens passa a ver em múltiplos suportes. E o principal deles, sem dúvida, são as revistas ilustradas a partir de 1860, primeiro só com litografias e litografuras por causa da temporalidade dos processos de produção e as imitações em função dessa ordem temporal. Mas, em função dessa industrialização do visual, as letras impressas também passam a ser cada vez mais vistas como coisa visual. E aí eu coloquei só um dado aqui para vocês verem como há de fato essa dessacralização da imagem. Em 1875, já existiam, no Rio de Janeiro, 32 oficinas litográficas. Nessas oficinas eram produzidos diplomas, estampas, revistas, cartazes, rótulos, paisagens e outras imagens impressas. Criavam-se também os desenhos das revistas e livros que eram, então, popularizados através da imagem. E aqui eu coloquei algumas das revistas ilustradas que surgem nesse período, para vocês verem como são muitas, da Semana Ilustrada, que foi a primeira, até o Don Quixote, que foi a última revista ilustrada feita pelo Ângelo Agostini, criador da mais famosa revista ilustrada do Brasil, que é a revista ilustrada, que funciona de 1876 a 1898 num longo período. Existe um livro espetacular que foi a tese de doutorado do Marcelo Balaban, que chama Ângelo Agostini, o Rebelde do Traço. É uma maravilhosa tese de doutorado da história que eu recomendo. Foi publicada pela Unicamp, editora da Unicamp. E aqui eu coloco o último, então, jornal do Agostini, só para vocês verem como é que era essa materialidade. Aqui é aquilo que eu falo. Olha o manuscrito aqui. olha todo o manuscrito num jornal que já era impresso. E aqui é o primeiro número da revista ilustrada do Ângelo Agostini, que foi, sem dúvida, a mais famosa das nossas revistas ilustradas. E essa capa é muito interessante. Eu já analisei ela em vários trabalhos. Mostra aqui a ação dos repórteres jornalistas, que são esses arlequins, que são os repórteres dele. Ele metaforicamente constrói imagens que estão em todos os lugares, vão para todos os cantos, atuam, não importa contra quem, então, é alfinetada aqui num sujeito de melhor poder aquisitivo, no parlamento, etc., e era destinada a rigor a todos os grupos sociais. Então, aqui, por exemplo, já saindo da mundura da revista, a gente vê uma negra com a roupa de grupos populares, características desse mundo da escravidão, com seu turbante, rindo também contente pela chegada da revista ilustrada. Então, eu quero fazer duas reflexões finais a partir dessa descrição do Monteiro Lobato, que ele descreve uma cena da chegada da revista ilustrada. Não havia casa que não penetrasse a revista e tanto deliciava as cidades como as fazendas. Quando o típico da cor local era o fazendeiro cansado da roça, apeava, entregava o cavalo ao negro, entrava, sentava-se na rede, pedia café, a mulatinha e abria a revista. Os desenhos bem acabados, muito ao sabor de uma cultura e gosto, desfiavam antes seus olhos os acontecimentos políticos da quizenda. O rosto do fazendeiro iluminava-se de saudáveis risos. É danado esse sujeito, dizia ele de Agostini. E ali na rede via o império como nós vemos hoje na história do cinema. Esses trechos que eu marquei, eles são fantásticos, porque eles mostram muitas coisas. Mostram as relações sociais, de exclusão dos chamados grupos dominantes, mas mostram também que esses personagens invisíveis e que se tornam visíveis a partir da nossa interpretação eram também leitores. Eram leitores de primeira, segunda e, às vezes, terceira natureza. quando ele entregava o cavalo e quando ele sentava na rede, pedia café e abria a revista, todos os dois, o negro que pegava o cavalo e a mulatinha que chegava e pegava o café, tiveram contato também com a revista, sabiam da existência da revista, sabiam que ele sempre pedia revista quando chegava em casa, ou seja, estabelece elos de leitura e de leitores com essa publicação. Essa é a primeira coisa que a gente pode refletir. E a segunda é a relação que Monteiro Lobato aqui estabelece entre a visualidade da revista ilustrada e o cinema do início do século, ou que ele está falando exatamente nesse período, ou seja, como uma tecnologia, cada tecnologia de cada época vai estabelecendo visualidades de mundo e forma de a gente se conectar com esse mundo, por exemplo, como a gente está fazendo agora, que são próprias das épocas históricas. E aí, uma reflexão em homenagem à minha amiga Letícia sobre o telégrafo, a questão de quando você tem não mais um meio de transporte, mas um meio de comunicação. Na tese do Patrick Flick, o telégrafo é a tecnologia que vai estabelecer a emergência do meio de comunicação. É quando você não tem mais, você não precisa mais carregar com você a comunicação. Ela vai por vias tecnológicas, você não precisa ir junto. Até então, você levava a tabuleta, você levava o jornal, você levava a revista. Quando você tem o telégrafo, você não precisa mais levar nada, ela se autonomiza do que seria o transporte se estabelecendo como um meio de comunicação. E aí, tem uma bela crônica na revista Ilustrada, que é maravilhosa, que mostra esse movimento. É muito interessante. Gosto do bonde, tenho as minhas razões. A locomotiva tem admiradores, o telégrafo, os seus apologistas, o espiritismo, seus adeptos. Eu gosto de bondes. Entre todos os inventos que a civilização moderna reclama como glória sua, eu dou aos bondes o primeiro lugar. Haverá muito quem não me dê razão, paciência. Pensarão comigo todos os acionistas de São Cristóvão. Já houve quem dissesse que o telégrafo é a mais bela conquista do nosso século. Quem assim falou não conhecia por certo os bondes. O telégrafo é um luxo caro, o bonde é uma necessidade barata. Pelo telégrafo, manda-se. No bonde, vai-se. Transporte e comunicação. Quem quer vai, quem não quer, manda. É espetacular, não é? A sabedoria popular. E, finalmente, para não cansar mais vocês, eu chego, então, às fábricas de notícias. Ou seja, a eclosão, no final do século XIX, a partir de 1880, de grandes jornais, jornais e empresas, a gente chamaria assim, que eu chamo as fábricas de notícia, que modernizam desde as suas suntuosas sedes até os processos produtivos de redação, de divisão do trabalho no interior de uma unidade produtiva, como diria o velho Marx, em que você tem redação, oficina e administração separado em três lugares específicos, ou seja, na reestruturação dos processos dentro da redação, na construção de novos postos de trabalho hierarquicamente distribuídos nessas redações, na eclosão de novas formas de narrar o mundo, de novos conteúdos, de uma maneira industrial e pensada por essas fábricas de notícias. Aqui eu tenho três imagens, mas não há tão antes, quando eles quase todos ficavam na Avenida Rio Branco, que era a cidadela do progresso e da modernização, e eles eram porta-vozes, como sempre são os jornais, os tradicionais da vida tradicional, das elites dominantes, então era porta-voz dessa nova modernidade. Se a gente for também atrás das modernidades brasileiras, a gente vai se cansar de tanta modernidade, novidade e novo isso, novo aquilo, em busca de sempre uma modernidade nunca alcançada. Então, aqui a gente tem o suntuoso prédio do Jornal do Comércio, esquina com o Rio Branco com o ouvidor, de seis andares, que tinha elevador, o grande auditório aqui no último andar, onde se faziam... Tinha muito isso, as palestras que ele chamava as conferências de personagens importantes, da literatura, da política, etc., que iam lá para os jornais e as elites iam lá ver, etc. Aqui o prédio do O País, no centro, esquina de 7 de setembro com o Rio Branco também, e aqui o prédio do Jornal do Brasil, Pereira Carneiro e Cia Limitada, que ficava na Avenida Rio Branco, quase em frente, onde é hoje o edifício Boca, o edifício Pereira Carneiro, lá está lá, o prédio já foi embora, mas o edifício está lá na Avenida Rio Branco tem o nome Pereira Carneiro, quase em frente ao Jornal do Comércio do lado posterior da rua. Então, esse signo... O que anuncia essas fábricas de notícias? Claro que não vou falar disso, só para deixar o gosto para vocês. Anuncia o século XX sob um signo dessas múltiplas modernidades e que novos processos históricos vão emergir sempre sob a égide dessa modernidade que aparece e se renova ao longo de todo o século XX. Então, se as fábricas de notícias é o primeiro movimento do século XX, os prenúncios, a transformação do analógico e do digital marca o último movimento histórico da imprensa no final do século XX. Então, é isso. É isso. Muito obrigadíssimo. Nossa, que maneiro! Nós é que agradecemos, Maria Alva, que aula maravilhosa. Eu acho que a grande contribuição sua para a nossa comunidade acadêmica é a sua, além, claro, da sua competência, o seu didatismo. Como que você, nesse momento de pandemia, a gente está trancado dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, a gente está conseguindo viajar aqui com você, sair dos nossos espaços restritos e dos nossos impedimentos, nossa falta de movimento aqui, e, ao mesmo tempo, nos movimentando aqui no século XIX, junto com você, de um lugar para o outro, de uma tecnologia para a outra, de um fazer jornalístico para o outro. A gente está com a presença aqui também da professora Evana Barreto, a gente agradece muito, professora aqui do nosso curso, e também da nossa querida Mônica Torres, que foi sua aluna também, jornalista aí no Norte Fluminense, e Mônica, uma amiga querida nossa, de Simone e de mim também. Então, muito obrigado, Mônica, de você estar aqui com a gente. Maria Alva, o que eu acho muito importante nessa visão histórica dos fenômenos da comunicação é esse entendimento de que as coisas são feitas na média e na longa duração, e que as coisas são construídas nessas estruturas de sentimento que vão passando de uma época para outra e vão subsistindo, muitas vezes, numa espécie de lençol freático que está ali e, de repente, elas emergem, elas são retomadas, elas são modificadas, eu acho que a própria dinâmica também dá... Eu acho que o marxismo ajuda a gente a entender essa coisa da transformação das coisas e também da volta das coisas e da reapropriação que se faz delas para uma mudança e tal. E como que esses regimes de visualidade... Eu gostei muito do termo que você usou, uma camada de oralidade, mais uma camada de oralidade nesse nosso mundo tão oralizado da comunicação no Brasil. Então, assim, eu queria que você dissesse assim para a gente... Enfim, acho que a sua palestra já deixou isso a ler, já deu a ler isso. Mas qual a importância da gente entender os processos, as tecnologias, as invenções, os fazeres comunicacionais com o olho da história? O que a história ajuda a gente a entender o jornalismo e de que maneira? Gostei muito da sua pergunta, a história não ajuda só a gente a entender o jornalismo e a imprensa, os meios de comunicação. A história ajuda a gente a entender a vida e o mundo. Eu vou começar respondendo o seguinte, com o nosso tempo. A história é feita, como você colocou muito bem no início, de rupturas e continuidades. A gente fala isso. E a gente vê isso, claramente, na minha fala hoje, como existem momentos em que há uma ruptura, algo emerge na duração, como um acontecimento, eu diria, o Nohá, como um acontecimento monstro, mas há também uma linha de continuidade. Isso não acontece de repente. Há uma espécie... Isso vai se construindo lentamente. Eu dou exemplo com o momento que a gente vive, em que há uma nítida suspensão do tempo, em que a gente passa a viver um fio de presente sem perspectiva de futuro e que o passado não nos serve mais. A gente vive esse tempo, esse momento. E emerge um acontecimento monstro, uma pandemia, que mudou radicalmente o mundo, de tal forma que eu tenho absoluta certeza de que o mundo que a gente conheceu até 2020, o início de 2020, nunca mais voltará. E eu tive a impressão, eu fiquei pensando, que sempre foi assim na história. Só que a gente nunca tinha vivido a ruptura. E a gente... Nós somos testemunhas de ter vivido esta ruptura. Eu fiquei pensando assim, quando aqueles homens da Idade Média tiraram as armaduras e deixaram de ser cavaleiros, o mundo virou outra coisa. Aconteceu alguma coisa que transformou radicalmente de um mundo no outro. Só que a gente não tinha vivido a ruptura. Mas a ruptura transforma o mundo de uma coisa na outra. E a gente está no meio da ruptura. Então, eu não tenho dúvida de que o mundo que a gente conheceu está definitivamente sepultado na história. É por isso que eu digo, a história nos ajuda a compreender esses processos. Aquele mundo que a gente viveu, que a gente ia para a festa, que a gente ia... Vai ser outra coisa. A gente vai se adaptar. Vai ser outra... Eu não, porque eu sou mais velha, não vou me adaptar a nada. Mas os mais jovens vão se adaptar. Então, a história é feita... E aí, o que eu digo? As rupturas e as continuidades. Nós fomos, eu costumo dizer, abduzidos pelos meios digitais. Nós fomos capturados por ele. De tal forma que a gente não vive mais a mídia, mas a gente vive na mídia. A gente está em presença aqui, mediada por essa tecnologia. Isso se deu de repente? Não. Isso foi um longo processo. As pessoas iam para o restaurante e ficavam uma de frente para a outra, cada uma falando no seu celular. Ou seja, doidas para serem abduzidas pela mídia. E conseguiram. E conseguiram. E agora reclamam de quê? Que fica 13 horas no computador, que o olho fica ruim, que resseca, que cansa muito isso, aquilo, aquilo outro. Mas isso é um longo processo que as pessoas se renderam. a tecnologia e fizeram dela de tal forma parte da vida que ela nos capturou. Nós fomos capturados para dentro das telas. Num longo processo, num longo processo que a gente foi deixando. É isso que eu digo. E é a história que nos permite a compreensão e entendimento desses processos como rupturas e continuidade. Só que a ruptura, o acontecimento monstro de que fala no RAC, ele achou que era aquele lá, do caso o Dreif. Não. O acontecimento monstro que divide todo o tempo anterior, que a gente chamava o século XX, do tempo posterior que esta nova era, é a pandemia. Este é o grande acontecimento monstro que mudou radicalmente o mundo. Por isso, a história é muito mais do que a compreensão dos fatos históricos. Ela possibilita a compreensão do movimento de vida nessa relação temporal entre passado, presente e futuro. Ela é... Ninguém estuda as coisas, eu costumo dizer, a gente estuda a ação humana. A história é a história sempre da ação dos homens e mulheres e em movimento. Que lindo, né? O que eu... Eu fico assim, admirando a sua maneira de falar é isso desde a graduação, né? Depois do mestrado, depois do doutorado, eu tive o privilégio de ter a Maria Alva como minha orientadora de doutorado. Isso depois de muita luta, né? Porque foram... Foi muito... Foi muito sangue, suor e lágrimas para conseguir isso, né? Muitas sessões de terapia, não é, Maria Alva? Mas eu fico assim, admirando a... Chega... Você também tem um lirismo, né, Maria Alva, na sua fala. Sua fala é poética, né? E aí é por isso que uma aula com você é maravilhosa e a gente fica assim, se deliciando com essa... com essa fonte de saber, de conhecimento e como que isso vem do coração e como que isso chega até a gente e nesse momento assim da pandemia está sendo maravilhoso te ver e te ouvir e muito obrigado. Mas olha só, sou só eu que estou maravilhado, não. A professora Cecília Figueiredo, nossa professora de fotografia, ela mandou uma... A seguinte mensagem aqui para você superaula de história da fotografia e dos primórdios do fotojornalismo no Brasil. A turma de fotojornalismo agradece. A turma de fotojornalismo está presente assistindo a sua aula. Então, a professora Cecília Figueiredo está agradecendo. Aí, Maria Alva, a gente tem mais perguntas, tá? A Marina Moreira, ela quer saber quais aspectos, características ou objetivos do jornalismo do século XIX que permanecem até os dias atuais? Aspectos, características e o que mais? Quais os aspectos, as características ou objetivos do jornalismo do século XIX que permanecem até os dias atuais? Eu acho que a marca é assim, mais duradoura, porque o jornalismo teve duas grandes aproximações desde o século XIX, que é a relação com a literatura e a política, né? A gente pode dizer isso, né? Ou seja, o jornalismo era o lugar possível daqueles que aspiravam a ser literatos de conseguir notoriedade, reconhecimento, desculpe, e alcançar um lugar no mundo literário. Então, por isso é que há uma relação muito atávica desde os primeiros tempos entre jornalismo e literatura e todo o processo de autonomização do jornalismo quanto campo profissional foi na construção de uma linguagem jornalística e padrões de jornalismo próprio que o afastasse da literatura, né? Então, esse é o movimento do século XX. A outra grande relação do que o jornalismo teve e tem e terá sempre é com a política, né? Ou seja, com a disputa de um discurso político e de conformação do lugar de fala político. Então, vou dar um exemplo mais uma vez da nossa aproximação com o momento atual. Os números oficiais da pandemia, de mortos, né? E de casos de COVID no Brasil que foram só botados pelo Ministério da Saúde no primeiro tempo. Qual foi a saída? Aquilo que Gaines chama o bloco histórico. A formação de um conjunto, de um consórcio que eles chamam, né? De mídia para que juntos eles construíssem, divulgassem, apurassem esses dados, divulgassem esses dados e produzissem portanto, o único discurso verdadeiro, acreditado como verídico, desses dados. Isso dá um enorme poder simbólico a esses jornais que estavam perdendo seu lugar de fala e de credibilidade a essa mídia hegemônica na sociedade. Então, isso é uma ação de natureza política. A relação do jornalismo com a política, o lugar de fala, ser o intermediário possível entre o público e o poder público, ocupar esse papel de mediador, formar blocos históricos quando lhes cabem, lhe aprovam. Isso é, desde o suicídio Getúlio Vargas até o dia de hoje, passando por tempos anteriores e outros posteriores, sempre há a formação desses blocos históricos da mídia hegemônica. Então, a marca mais duradoura em termos de conformação simbólica, não estou falando em termos de linguagem, de linguagem é outra coisa, do jornalismo é, sem dúvida, a sua relação com a política. Bom, legal. Mariel, a gente tem mais perguntas chegando aqui, agora, da professora Simone Orlando, sua ex-aluna, que pergunta o seguinte, a partir do surgimento das fábricas de notícia, o que significou o surgimento paulatino das fotografias como um registro que remete ao verocínio, sobretudo na espacialidade dos jornais e revistas? Bom, deixa eu explicar uma coisa. A primeira fotografia que é publicada nos jornais de águia do Brasil é uma pequena foto de Machado de Assis em 1905 no Correio da Manhã, porque nos jornais o processo de inclusão da fotografia foi mais demorado pelos processos tecnológicos, pelas possibilidades tecnológicas. Primeiro foi nas revistas. Então, por exemplo, eu fiz recentemente uma pesquisa sobre a gripe espanhola para um texto que eu amei fazer, que eu recomendo que vocês leiam, vocês chamam... Não é chato ter chato, é um texto lindo. Gripe espanhola, fluxo encadeado... Como é que é? Fluxo encadeado de lembrança, qualquer coisa assim. que saiu na Recis, que é sobre a memória que meu pai tinha da gripe espanhola e que ele contou para mim. E eu fui atrás das imagens, essa que é a história, eu fui atrás das imagens do que ele falava. Por isso é que são fluxos encadeados de memória. Fluxo encadeado de memória e lapidação de lembrança, se chama o texto. E aí eu fui direto da revista, porque eu sabia que nos jornais de 1918 ainda não se publicava fotografias, que você tinha isso muito nas chamadas revistas ilustradas da época, Mário Careta, Fofon, Revista da Semana, que eram as principais. Mas eu já falei tanto que eu esqueci o que ela... Já do que isso? O que ela perguntou mesmo que eu acho que sim? Vamos lá. A Simone quer saber... Espera aí que eu estou... Bom, enfim. A Simone quer saber o seguinte, a partir do surgimento das fábricas de notícia, o que significou o surgimento paulatino das fotografias como registro que remete ao velocínio, sobretudo na espacialidade dos jornais e revistas? Então, a fotografia, ela quer saber que os sentidos, os sentidos públicos, os sentidos simbólicos da fotografia nessas publicações. Há uma série de construções de estratégias narrativas para que a verdade dos fatos, não era só o verocínio, é que o jornalismo fosse construído como lugar do portador da verdade indelével, vamos chamar assim. Então, se inicialmente a tecnologia, eu vou só dar esse exemplo para você ver como é que era, não permitia a construção da foto, o que eles faziam? Porque há a exposão das chamadas notícias que eu chamo de sensações, que são essas notícias que chamam jornalismo sensacionalista, os prêmios saem sangue, que é muito mais do que isso. Eles mandavam sempre uma dupla, esses grandes jornais das fábricas de notícias, do repórter e do fotógrafo para o nicrotério, para o lugar do desastre, do incêndio e tal, espetacular, mesmo que o jornal não publicasse a fotografia. O fotógrafo ia lá, tirava a foto, chegava no jornal, eles desenhavam a partir da foto. Olha que coisas espetaculares! Ou seja, o desenho ganhava aura no sentido bejaminiano da verdade absoluta que a foto era portadora. Isso é espetacular! Então, a imagem é revestida, essa imagem pública, publicizada nessas publicações, com o sentido de verdade captada pela tecnologia que se antepõe ao olho humano. Então, não é o verossímil, não é o que eles estão buscando. O verossímil a gente busca depois, quando o jornalismo constrói esse discurso significativo de produtor do fato real do acontecimento. Eu sempre dava esse exemplo nos meus alunos de redação. Se caiu, mas caiu a ponte em Niterói, deu no jornal, ninguém ia lá ver se caiu a ponte em Niterói, todo mundo acreditava como verídico, ou seja, era acreditado como verídico. Então, eles iam também em busca não só do verdadeiro, mas também do verossímil. O jornal vai em busca do verdadeiro, não do verossímil. Então, essa, ou seja, a construção de uma possibilidade de verdade em Deleve, vamos chamar assim. Maravilha! Eu queria só abrir um parêntese aqui para contar um pouquinho de como surgiu essa ideia de trazer a Maria Alma. Eu sou professor de História da Comunicação, disciplina pela qual eu sou apaixonado, até porque a minha tese, Maria Alma, foi História da Comunicação, foi uma tentativa de História da Comunicação, e aí faz parte do programa de História da Comunicação, História do Jornalismo. Então, dei uma aula sobre História do Jornalismo Mundial, Jornalismo em geral, e aí chegou a vez de falar de Brasil. Eu falei assim, mas é tanta coisa de Brasil para falar, como é que eu vou fazer? Aí veio uma luzinha aqui, Maria Alva. Eu falei, mas será que ela vai aceitar dar aula para os coqueirinhos? Maria Alva tem essa expressão para chamar os alunos do primeiro período, são os coqueirinhos dela, porque a gente percebe que eles entram na universidade tão cheios, são sedentos de novidade, que fazem aquela carinha de paisagem, não é, Maria Alva? A Maria Alva fala, são os meus coqueirinhos. Eu falei assim, Maria Alva, você não daria uma aula para os meus coqueirinhos falando do jornalismo no Brasil? Ah, com o maior prazer e tal, isso foi semana passada, então foi um evento organizado assim, a toque de caixa, mas graças a essa paixão pelo ensino que a Maria Alva tem e o carinho que ela tem com a gente. E aí, Maria Alva, eu tenho dos coqueirinhos do primeiro período duas perguntas para você. A primeira é do Hugo Henrique, o Hugo Henrique é um aluno nosso de jornalismo, mas que já é professor de história, tá? Então ele quer saber o seguinte, a Maria Alva comentou que na pesquisa dela, ela tem feito uma pesquisa sobre os instrumentos de diálogo entre 1820 e 1840. Que instrumentos seriam esses? A pergunta do historiador aí, ó. Deixa eu explicar, eu tenho uma rede, eu tenho duas redes de pesquisa que eu criei, recente, recente, já tem um tempo, é uma rede de história da comunicação do século XIX, história da imprensa do século XIX, que reúne pesquisadores de todas as regiões do Brasil, são mais de 40 pesquisadores, e a segunda é a rede latino-americana de história da mídia, que a gente vai produzir uma história conectada da América Latina. Já tem pesquisadores do México ao Uruguai, passando pela Argentina e Brasil, tá? São também pesquisadores de todos os campos da história da comunicação. Então, nessa história da comunicação, dessa re-revisão, porque a história... Por que existe a história? Ele é historiador e professor de história, a gente sabe disso, porque a história está sempre sujeita a múltiplas reinterpretações, não é? Ela não é fixa. A gente já sabe que o Pedro Alves Cabal chegou aqui em 1500, para que vai estudar mais isso? Não, ela está permanentemente sujeito a reinterpretações, revisões, inclusive dos lugares, a partir dos nossos lugares. Uma pesquisa que é feita hoje no meio da pandemia não vai ser nunca igual a uma pesquisa que fizemos em 1980. Eram outras questões, era um outro mundo, etc. Então, como é uma rede de pesquisa, cada região, as chamadas são as regiões, mas não é como é hoje, as regiões correspondem aos estados do século XIX, ao modelo do século XIX, o Grão-Pará, então não é do jeito que a gente conhece hoje, era como era no século XIX. Vai ver os processos específicos que existiam naquele momento. e a gente que está na cidade capital, na capital do Império recém-criado, a gente procurou mostrar, a partir dessas outras pesquisas que estão chegando os resultados, que há múltiplas conexões, isso que estou chamando de diálogo, entre esses jornais que circulavam na corte e esses outros que circulavam, que passam a circular em quase todas as províncias, até em Goiás. Eu tenho uma pós-doutoranda que trabalha com a história de Goiás, da imprensa no Goiás. Os processos lá são fantásticos, em Goiás, um lugar chamado Meia-Ponte, que era a capital da província. O primeiro jornal de lá chama Matutina Meia-Portense. A gente se pergunta para que um jornal em Meia-Ponte, no interior de Goiás? A gente fica se perguntando. Então, havia uma enorme circulação de informações dos próprios periódicos, dessas redes de jornalistas entre uma província e outra. Então, são essas circulações, esses circuitos comunicacionais que estou trabalhando, não é do ponto de vista da história, trabalho do ponto de vista da comunicação. Então, são os circuitos comunicacionais que se estabelecem entre a imprensa da corte e a imprensa das províncias e vice-versa, que a gente pode tentar descortinar, tanto no sentido de práticas profissionais como no sentido de diálogos entre veículos, vamos chamar assim, entre veículos, circulação das próprias notícias, que é a primeira lá de cada província que abre era com a fala do parlamento, etc. Então, há nesse período das regências, que é um período conturbado e importante do ponto de vista político, também uma eclosão de uma série de revoltas populares que fazem da imprensa um locus privilegiado de aglutinação desses revoltosos. Então, também é um outro meio, como há uma circulação de um discurso divergente, de um discurso opositor via esses meios de comunicação, no caso, jornais, que circulam entre províncias. É isso. É isso que estou chamando de aula. Maravilha. Maria Alva, mais um aluno de História da Comunicação, o João Marcelo, ele quer saber o seguinte, eu queria saber, na visão da professora Maria Alva, seria o jornalismo fruto do progresso ou o progresso fruto do fazer jornalístico nas áreas da fotografia e redação de textos? Bom, vou começar falando um pouco para ele dessa questão do progresso. O progresso é uma ideologia construída no final do século XIX, início do século XX, que é uma espécie de motor dessa primeira ideia de que modernização e adoção de tecnologias de ponta significa inclusão do país numa nova civilização. Então, é uma ideologia de construção, de apagamento do passado e construção de uma espécie de futuro promissor que, através de uma série de processos modernizantes, entre aspas, que apagar todo o passado, apagar tudo que veio antes, você caminharia naturalmente do atraso, que era, no caso do Brasil, a monarquia, em direção à redenção, que seria a república. Então, é uma ideologia encampada com claros fins de natureza político, para você entender isso. da mesma forma como a gente vive um movimento ideológico hoje, de uma outra ordem, daninho também, horrível, que é objetiva claramente, no movimento ideológico, apagar, destruir a voz, a conquista, a emissão de possibilidade discursiva daqueles que nunca tiveram voz na sociedade brasileira e que só recentemente passaram a ter. Então, são movimentos ideológicos e os jornais, no início do século, vão ser os porta-vozes, como eles sempre são, dos grupos mais... dos grupos elitizados, das chamadas elites conservadoras, porque a mídia no Brasil é sempre e nunca deixou de ser porta-voz dos grupos conservadores. E a nossa ideologia dominante desde o final do século XIX e com mais intensidade a partir dos anos 20, que vai desaguar lá na Alemanha, no nazifascismo e aqui no Estado Novo, é o conservadorismo que nos governa é essa ideologia conservadora, em que só os que têm direito a ter voz são os que tiveram boa educação, que são dos grupos favorecidos, etc., entre outras questões do conservadorismo. Então, os jornais, a mídia, de uma maneira, no primeiro momento, eram os jornais que estou falando, se colocam como porta-vozes desse grupo e vão construir, então, essa ideologia do progresso como discurso dominante, em que a tecnologia passa a ser o apanágio de um certo, de a construção de um certo lugar superior. Isso também nos governa. A gente achou que a gente ia transformar o mundo porque a gente era muito tecnológico e esqueceu de dar escola para as crianças da primeira infância. não é a tecnologia que transforma o mundo, não é? O que transforma o mundo é a ação humana e a ação humana deve ter um sentido holístico mais amplo do que a simples adoção das mais modernas tecnologias, que são sempre as mais modernas de uma determinada época. Eu fico imaginando como terá sido para o homem do século XIX de repente e ver a cidade iluminada, sair do gás e passar a ter luz elétrica, carro andando pelas ruas que eles diziam que eram uma desabalada. Todas as tecnologias que mudaram a conformação do mundo do século XIX, aquelas eram impactantes para aqueles homens. A gente sempre esquece, isso é o que a gente chama na história o anacronismo, na possibilidade que a gente nega aos homens do passado as possibilidades que eles tiveram. Nós não somos espetaculares sozinhos, eles também foram. Eles foram muito mais do que a gente, porque eles tiveram sonhos em relação a gente, que nós somos o futuro que eles previram. E aí a gente destruiu o mundo, a gente foi capaz de construir uma pandemia que está destruindo o mundo. o que a gente fez? A gente colocou por terra os sonhos dos homens do passado. Então, a gente não pode ser superior a eles em nada. Nós somos seres abjetos diante dos homens do passado. E a gente nega ele em todas as possibilidades, acha que nós somos o máximo, porque estamos aqui falando por uma tela de computador e eles não tinham isso. Tinha aqueles telefones pretos, coisa horrível, não tinha celular. tinham outras coisas. E a gente nega a eles a possibilidade de terem sido iguais ou melhores do que a gente. Isso é o anacronismo. Fazer a história é conversar com os mortos, já dizia o Roberto D'Arto. O nosso querido D'Arto, não é, Maria Alva? É. Vou pegar um gancho nessa... Aliás, o D'Arto, outro dia, teve o encontro sudeste de história da mídia. E era um aluno meu, o Vinícius, de doutorado, estava organizando. O professor, quem eu falo para a conferência de abertura? Chama o D'Arto. Mas ele vai aceitar? Aceitou. Falou no conto regional de história da mídia. Foi linda pela hora. Que legal, que legal. Maria Alva, então, pegando um gancho nisso que você acabou de falar, eu vou colocar aqui a pergunta da Rejane, tá? Da nossa querida professora Rejane. Sua ex-aluna também, querida. Voltando à questão do papel da história, a Rejane diz, nesse longo processo de constituição dos acontecimentos sociais, a história seria uma lupa que indica essas ações dos homens? Ela teria a função de esclarecer, de clarear? Certamente, Rejane. É quem pergunta bonito. A história é a possibilidade da gente se enxergar no tempo, né? A história é isso. Ela te permite produzir essa reflexão que eu fiz agora, né? Sobre os homens do passado, como a gente, às vezes, é petulante em relação à nossa superioridade absoluta. Só um olhar histórico é capaz de ver essas relações entre... E essa que é o sentido da história, né? Entre passado, presente e futuro como trocas de possibilidades, né? E para que, nessa compreensão, sempre possível de ser revista, reconfigurada, retrabalhada, reinterpretada, a história não é definitiva, não tem um ponto final, ninguém bota um ponto. Você possa melhorar a compreensão do mundo. Ela serve para que a gente veja o que somos, o que fizemos, o que estamos construindo, que ações a gente deve mudar, que comportamentos a gente deve ter. é uma grande compreensão humana. Ela não é uma mera disciplina, né? Ela é o fato, ela é alguma coisa que nos permite entender o homem em toda a sua complexidade. A história é isso. E, para isso, ela só usa o passado como pretexto. O passado é um grande pretexto, né? Porque, a rigor, quando você está falando do passado, você está... Ninguém fala... Eu sempre digo isso. Ninguém fala além do que... de você mesmo, né? Tanto que, quando um aluno pergunta... Ah, eu quero fazer pesquisa, professor. Você gosta de quê? Ou seja, ele quer trabalhar com o quê? Ele é o quê? Ele mora onde? Tudo isso afeta a forma como a gente se relaciona com o passado, né? Então, a história é esse lugar da possibilidade da compreensão humana, usando como pretexto, né? Fechos de luzes e de olhares em direção ao passado. Nossa, que lindo, né? Eu estou só anotando as coisas aqui para mim, né? O passado é um grande pretexto da história, né? Para a gente conhecer o homem e tal, a ação humana no tempo, no espaço e tal. Bom, estou só anotando aqui. Ainda bem que isso vai ficar gravado para a gente poder acessar sempre, né? Maria Alva, eu queria marcar a presença aqui do coordenador do curso, o professor André Holanda, né? O professor André fez uma perguntinha aqui, quer dizer, uma observação-pergunta, né? E hoje que as tecnologias empoderam tanto o atraso. Hoje o que é que passou uma moto aqui? E hoje que as tecnologias empoderam tanto o atraso, hein? Uma provocaçãozinha. A gente deve demonizar as tecnologias, né? Eu acho que a gente deve compreender que a gente se tornou uma outra coisa, né? Que a gente também vive... Por isso é que o mundo mudou, por isso é que houve essa ruptura, né? A gente vive a partir dessas outras provas, desses outros lugares tecnológicos que constroem um novo mundo, um novo século, uma nova sociedade, uma nova relação. Nós somos isso, né? Então, a gente não tem como... Não é a questão da gente dizer as tecnologias empoderam e tal. Elas vivem de tal forma na nossa vida, elas se tornaram tão natural, né? Nesse movimento da história, desse ultracontemporâneo, que elas produziram transformações radicais no mundo e na forma como a gente se relaciona com o mundo hoje, né? Então, nós, essas tecnologias, todas as chamadas tecnologias de comunicação e as possibilidades tecnológicas, né? Elas permitem também avanços muito grandes, né? Então, por exemplo, a gente ser capaz de produzir uma vacina em um ano, né? Graças à ação da ciência, porque houve também investimento tecnológico nessas áreas que são importantes, né? Então, não se trata da gente também demonizar, é compreender que nós não somos mais espetaculares, é só a gente ter um pouco mais de humildade, né? É mais espetacular, porque sabemos, sabemos mais só porque a gente viveu mais. É o que eu digo para os meus alunos de graduação. Não é que eu saiba para caramba, eu só tenho mais idade. Quando vocês tiverem mais idade, a idade que eu tenho hoje, saberão certamente quatro vezes mais. porque ele já pegou o professor, como o Ferrão, que foi meu aluno, a Simone, que foi minha aluna, então, o conhecimento acumulado vai passando. Quando ele tiver 70 anos, eu não sei nem o que ele vai ser, esse menino, que hoje tem 20, né? Então, a diferença entre eu e ele é porque eu vivi mais só isso. Legal. A professora Ivana Barreto faz a seguinte pergunta, Maria Alva. Poderia fazer uma breve relação das mudanças primeiras do século XIX com a reforma gráfica do JB para a Milka de Castro? Não, não pode não, minha. A reforma gráfica do Jornal do Brasil está inserida no processo, no grande processo de modernização da imprensa brasileira dos anos 1950, que também não acontece como ruptura. Ela é um longo processo que vem do início do século XX, paulatinamente, construindo as múltiplas modernizações e que vai ter um momento inflexivo nos anos 1950, 1960, né? Primeiro com as modernizações de Arca Rioca, Tribuna da Imprensa, Última Hora, e no momento seguinte com a reforma do Jornal do Brasil, sobretudo com a criação daquelas reformas lá, que eles ficam lá brigando quem é o dono da reforma. Então, é um longo processo do século XX, não do século XIX, das fábricas de notícias do final do século XIX e, sobretudo, início do século XX. E esse processo de modernização vem num contínuo, até desaguar, nesses anos 1950, que, de fato, houve modernização, mas houve muito mais a construção de uma mítica da modernização, como se esses homens estivessem ali, num passo de mágica, transformados aqueles periódicos. Não foi assim. É um processo, como tudo na história, que começa muitos anos antes. Então, se no início, nas fábricas de notícias, você tem, por exemplo, paulatinamente a construção da ideia de chamada, de chamada não de título, que não existia no jornal, de chamada de primeira página, com aquele estilo entrecortado, que indica a forma como os leitores podiam ler, da colocação de imagens, a construção do jornal em oito colunas, a separação da informação, da opinião, que são as reformas do início do século. Essas reformas vão se adensar com os novos estilos gráficos e editoriais dos anos 1950, mas num longo processo que ocorre ao longo do século XX. Maria Alva, Maria Alva, você tem mais um tempinho ou a gente já vai encerrando? Vamos encerrando. Vamos encerrando. Você tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta só e depois uma observação para a gente encerrar. Pode ser? Tá bom. Então, a pergunta é da Marina Moreira, que quer saber o seguinte. Os jornais operários, como o próprio nome já diz, são destinados a uma grande parcela da população, o operariado, trabalhadores, e tiveram grande visibilidade no século XIX. Com base nisso, por que esses tipos de jornais não são tão popularizados e credibilizados igual aos outros que não possuem esse perfil? Do século XIX, você quer dizer, no início do século XX. Eu estudei, a minha dissertação de mestrado foi sobre jornalismo operário, então é um assunto que conheço relativamente bem, chamava Operários do Pensamento, compositor tipógrafo no Rio de Janeiro, 1880, 1920. Exatamente, Visões de Mundo, do compositor tipógrafo. Analisa alguns jornais, sobretudo os jornais dos gráficos, que tiveram grande importância. Então, esses jornais começam a rigor com a eclosão e o desenvolvimento do movimento operário de uma maneira mais sistemática, processo que ocorre na segunda, mas já para o final, metade do século XIX, sobretudo nos primeiros anos do século XX, até 1922, com a criação do Partido Comunista do Brasil. Quando há a criação do PCB, há um certo esvaziamento do movimento operário em torno da construção de uma partidalização, entre aspas, eu acabei de inventar o neologismo agora, em torno do movimento operário ser cooptado, vamos chamar assim, pelos partidos políticos. Então, há um esvaziamento, um bust de anarquista de 1818, foi o grande momento do movimento operário da Primeira República e depois, no momento seguinte, há a chamada ideologia da outorga já no Estado Novo, de vagas que vão se apropriar das conquistas dos trabalhadores como se fosse uma outorga do Estado. Então, é o grande... Passa a história como grande reformador, outorgador das benécias para os operários, quando arregou aquilo foi uma longa conquista que vinha desde o século XIX. Então, no primeiro momento do movimento operário, a primeira greve é a greve de gráficos, para vocês terem uma ideia, exatamente em função da modernização dos processos industriais dos jornais também, esses jornais são lugares de visibilidade, de fala, de aglutinação, de chamada, de convocação. Então, isso ocorre. Então, alguns são duradouros, por exemplo, como o trabalhado gráfico, a voz do trabalhador, que era o jornal principal do movimento operário, e outros são mais efêmeros, ou seja, aparecem no momento da explosão do movimento, quando há o chamamento para as greves, etc. Então, eles aparecem e desaparecem. sem dúvida, eles formam um importante corpus, vamos dizer assim, que não só desvenda o movimento operário, mas que mostra os circuitos importantes de letramento, também, em contato e em conjunto com outras práticas culturais desses trabalhadores, naquele momento, e de ascensão de algumas categorias, que se consideram letrados, intelectuais, como os gráficos, no momento que a profissão está passando por um processo de vilipendização. Então, esse é um movimento muito importante que vai até 1922 e depois ele é desarticulado politicamente. Então, há muitos estudos sobre isso, mas, sem dúvida, seria importante estudar isso do ponto de vista mais na história que estou dizendo lá, mas há toda uma enorme quantidade de estudos do movimento operário e dos jornais operários, inclusive, mas haveria uma necessidade de ver isso do ponto de vista da comunicação. Maria Alva, então, para concluir aqui a nossa conversa, uma lembrança da Simone Orlando. A Simone Orlando diz o seguinte na mensagem dela, emocionante, Maria Alva, eu não sei se Maria Alva vai lembrar, tive um já vi aqui, mas, em 1993, Flora falou do casarão, fazia uma optativa com Maria Alva, História Mundial da Imprensa. Era a única pessoa que tinha um laptop na UF, importado, chiquérrimo, e, no final da aula, a gente ia lá olhar aquela máquina estranha que ninguém conhecia, tecnologia do novo século. e ela tinha acabado de terminar o doutoramento e voltado estrangeiro e dava aula usando um notebook. Agora, só um detalhe, esse notebook ficou na minha casa durante muito tempo, porque ela generosamente... Ah, estou cansado disso, leva. Aí, eu levei para casa e eu estudava nesse notebook que, se eu não me engano, foi do Pelé, não foi? o Pelé. Eu comprei... Olha, eu tinha celular em 1989, não é, meu Pé? Aquele trombolho desse tamanho. Eu lembro, eu era completamente tecnológica. Hoje, eu me enjoei um pouco disso. Legal, legal. gente, então, a Marielva está cansada, eu sei, porque antes dessa nossa aula, palestra e conversa maravilhosa, desse bate-papo super gostoso, a Marielva estava numa reunião da Pós, ela é coordenadora lá da pós-graduação da UFRJ, que é uma pós-graduação gigante. Fala, conta para a gente, Marielva, como é a pós-graduação. A pós-graduação, ela é uma das mais antigas do Brasil, é a terceira do Brasil, ela foi criada em 1973, pelo Muniz Sodré, que foi professor da UFRJ também, o povo da UFRJ gosta de esquecer disso, mas eu gosto de lembrar sempre, professor da UFRJ por mais de 30 anos. É, sem dúvida, o maior teórico da comunicação no Brasil, não tenho dúvida disso. O mestrado foi criado em 1973 por ele, pelo Emanuel Carneiro Linhão. Em 1985, eles criaram o nível doutorado da Rejane formular, um monte de gente formular, e esses dias eu fiz um levantamento histórico, porque a Capes pediu dois egressos, e aí levantei 500 egressos de doutorado, 300, sei lá quantos, nem sei quantos, só sei que tem, de 2006 para cá, tem 225 professores universidades públicas, formado lá. Ele é um programa não só gigantesco, é um programa muito bom, é um programa que tem um nível de internacionalização espetacular, é o único programa de comunicação nota 7 do Brasil, isso foi construído num longo processo esses anos todos, estava falando do Ferrão Antes, que ele tem 32 convênios internacionais atuantes, é o único, agora a gente está fazendo vários outros, a dupla titulação, vem gente do, tem gente do Paquistão, da China, de tudo que é campo, estudar nesse programa, a Rui Rejane pode ficar feliz de ter sido de lá, eu fui da banca da Rejane do doutorado dela e aí eu tenho várias pessoas que eu conheço, são poucos aí que eu não conheço, que a Flora foi minha aluna também, a Ivana minha amiga, não foi minha aluna, mas é minha amiga, a Simone foi minha aluna e agora eu me aposentei da UF em 2010 e em 2011 eu fui para o, não, fiz concurso em 2012, entrei na época, entrei no programa e como eu gosto de arrumar sarna para me coçar, comecei a coordenar o programa esse ano, tinha feito um juramento na minha vida que nunca mais coordenava nada, porque eu coordenei há oito anos o programa da UF, então, mas aí, acontece, a vida da gente dá volta e assim mesmo, mas eu sou muito feliz de estar lá porque é um programa espetacular, é espetacular mesmo em termos de, porque o que a gente compreendeu da comunicação é que a comunicação é o saber síntese do século XXI, ela não estuda estrito, senso, jornal, rádio, televisão, fotografia, essas bobagens, porque isso aí não precisa mais que dez minutos para estudar, sem um olhar complexo, ela é o saber que engloba todas as possibilidades humanas do século XXI, é um grande estudo, porque a nossa vida se faz midiaticamente, nossa vida é atravessada pelos processos comunicacionais, então, você compreender o homem e toda a sua complexidade hoje, esse homem cultural, social, esse homem em ação, é compreender esses processos de uma maneira holística, então, o estudo da compreensão humana no século XXI, eu digo que ela é a filosofia do século XXI, o que foi a história no século XIX, o que foi a filosofia antes, é a comunicação hoje que dá conta desses processos humanos em toda a sua complexidade, por isso que eu digo que é o lugar do saber síntese do século XXI, e que, através desse saber síntese do século XXI, a gente pode produzir o que eu também chamo um ativismo de brechas, uma compreensão, levar os nossos alunos a reflexão que transforme o mundo, ou seja, a gente estuda, a gente não estuda não é para botar anel de doutor, para ter diploma de doutor na gaveta, para dizer que é professor titular, para ficar besta por causa disso, a gente estuda para transformar o mundo, no dia que eu não acreditar mais nisso, eu deixo de dar aula, então, a comunicação, nessa compreensão gigante da humanidade, ela pode produzir esse ativismo de brechas no sentido da transformação humana. nossa, lindo, nem vou falar muita coisa para a gente poder ficar com isso na cabeça, uma coisa meio lacaniana, a gente ficar com essas palavras na cabeça e depois refletir e produzir fruto, não é, Maral? Trazer transformação, é isso mesmo. E fique sabendo que você trouxe muita coisa boa para a gente nesta noite, além de tudo que você já contribuiu com as nossas vidas, e continua contribuindo com aqueles coqueirinhos que estão junto com a gente aqui, e para os quais a gente tem a responsabilidade de ajudar a perceber, eu não digo nem ensinar, mas ajudar a perceber que a gente precisa fazer desse mundo um lugar melhor. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu amor, pelo seu carinho de sempre. Para mim, eu já disse isso mais de uma vez, e eu repito isso com muita convicção, da sua erudição, do grau de erudição que você tem aliado, essa grande erudição aliada a uma pedagogia do coração, sei lá como é que eu vou dizer isso, que torna a sua fala uma fala contundente, uma fala necessária, uma fala bonita, uma fala espiritualizada, na maneira como eu vejo a espiritualidade, e uma fala cheia de amor. E eu acho que nesse momento pandêmico, tenebroso, politicamente sombrio, a gente está precisando muito dessas falas. e esse encontro aqui com a gente foi de uma grandeza imensa e a gente é muito grato por isso, tá? De coração, muito obrigado, eu quero agradecer as pessoas que, mais de uma vez, as pessoas que contribuíram com essa transmissão, o nosso técnico em audiovisual, Rafael Viana, a professora Simone Orlando, que disponibilizou sua conta no Zoom para a gente poder se encontrar, a professora Rejane Moreira, que está fazendo a intermediação entre as perguntas e a gente aqui, né? Enfim, e aos colegas do curso de jornalismo da Rural que chegaram junto e trouxeram as suas turmas aqui para a gente, né? E a gente está muito feliz, a gente teve a presença de 66 pessoas nesse encontro e numa sexta-feira à noite, quando foi decretado, um recesso pelo governador, não é isso? E, enfim, quando as pessoas estão cansadas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão estafadas, né? Por tanta coisa, por tanta notícia, as pessoas estão lutadas, né? A gente ainda conseguiu se reunir, né? Agradecer a presença de todo mundo, da nossa querida Letícia, Matheus, né? Letícia tem textos seus sendo estudados pelos alunos também, sobre o terégrafo, né? E é isso, Maria Alva, muito obrigado, tá? Fique bem... Obrigada a você, Eterrão, obrigada a você. Obrigada a você. Deus te abençoe, obrigado, valeu, moçada, tchau, tchau, e a gente se vê em mais eventos do curso de jornalismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fiquem ligados, se inscrevam aqui no nosso canal, porque tem mais novidade aparecendo por aí, tá bom? Obrigado, Maria Alva. Um grande abraço.